o salve galera bem vindo a mais um vídeo no canal e a gente continua aqui nossa saga na com bora e cabelo essa semana esse segundo e terça vai ter três dias no canal vai ter dois de pré-vide champions segundo e terça e segundo e terça também vai ter more camp e sábado a gente inicia a nova série eu passei enquete aí na comunidade é você responde a enquete que eu vou tentar fazer o macho o máximo de aqui você esteja em interação no morro carreira no próximo que vai surgir então se você é novo aqui no canal já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo eu vou ter vídeo todo dia e final de semana tem dois vídeos por dia olha uma coisa aconteceu cruz nosso jogador da base conseguiu chegar no geral 70 e o ferreirinha virou 71 interessante vamos continuar titular na parte daqui de barras de chuva fora de casa e embora pega essa escalação eu sou gustavo vilani vou narrar um jogo pra você ao meu lado grande comentarista caio ribeiro e continua a maratona mais uma rodada mais três pontos em disputa podemos esperar um grande jogo aqui caiu e eu manda direto então galera recebemos a proposta do ajax lembrando que no episódio passado o ajax chegou com a proposta de um milhão e não sei quanto eu mandei uma contra proposta eles mandaram a contra proposta da contra proposta de um milhão e quinhentos como eu falei né jogadores da base que tiver oportunidade de jogar em time de elite eu vou aceitar as propostas então jogador nosso corte coste atacante 17 anos 61 de geral está indo para o ajax por um milhão e quinhentos mil euros e no futuro eu vou deixar ele junto com os outros jogadores aqui né que é aqui né os jogadores que a gente vende eu deixo adicionado aqui né que são jogadores da base esse aqui não é da base né mas eu adicionei aqui porque eu queria um carinho por ele aí eu vou deixar ele adicionado aqui no futuro a gente pode repatriá-los né se um chegar 80 ou 90 a gente pode pensar em contratar eu acho que a gente deve ter grana pra isso e só pra lembrar né que a gente já encerrou a janela de transferência ele só sai quando a janela de transferência abrir abrir né segunda partida do episódio vamos com o time 2 olha incrível aqui o nosso jogador volante ali está na seleção né ele é catarinense né do catar e está na seleção e vamos com o time 2 qual corte saliu que está indo para o ajax vai jogar essa partida vamos analisar o futebol dele esse zagueiro cansado aqui porque ele está cansado já que tem alguém que joga aqui para ele descansar um pouco não tem ninguém né vai ter que jogar o jogo todo vixi menos 6 ali joga de zagueiro será menos 7 deixa aqui é deixa aqui é deixa ele jogar o jogo dele não sei nem porque ele está cansado ah ele está cansado porque ele não chegou a se descansar né agora fazer em troquei achando que tinha trocado certo troquei errado então agora sim segunda partida do episódio time 2 confronto em casa tempo nublado se embora sabe que finalização levou azar o leeds acaba de confirmar conseguiu fechar as bases salariais e trazer o atleta acho que é uma boa contratação milani o time foi pode fazer pra desempatar terceira partida do episódio time titular vai pra jogo e vamos em busca desses três pontos simbora roubada no ataque e segue a pressão acerta a arbitragem falta ó o 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 Quarta partida do episódio, time 2 pra confronto, só que o zagueiro tá um pouco cansado, então vamos de time titular de novo, simbora. É já fazer, gol! Dá 1 a 0 pra cara aberto. A insistência pra buscar o empate no finalzinho do jogo. Opa, é falta e dali pode vir direto pro gol. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Então galera, tem mais um jogador da base que vai ser promovido aqui, o Salazar, argentino, 17 anos de idade, potencial de chegar até 94, né, destro. A dedicação, ah, aliás, ele não vai subir agora não, porque a dedicação dele tá média. Assim que a dedicação dele ficar alta pra atacar, né, aí eu vou promover ele pro time principal. Mas tem um potencial interessante e tem grandes chances de ser promovido. A não ser que ele diminui o potencial dele pra, pra menos de 90. Aí vai ser liberado da base do Mori Kebebe. Última partida do episódio, time 2 vai pra jogo. Dessa vez eu fiz uma pequena alteração ali, que foi no Bakari, que vai jogar de titular no lugar do Smith, né. O Smith que não tá desenvolvendo um bom futebol, ele vai dar o lugar nessa partida e provavelmente vai ser titular no time 2. E continua a maratona, mais uma rodada, mais 3 pontos em disputa. Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado. Gol! Descem, ganham o campo. Descanteio marcado, vem da cobrança. Bateu no meio da área. Defendeu o goleiro, a queimar roupa, o que é isso? A vida é gol! E o golaço de Peixinho! Caminhamos pro fim da etapa inicial. Boa vitória do time visitante até aqui. Essa vantagem de dois gols que estão levando pro intervalo, é mais do que merecida. Então, olha o gol! Gol! Pra vantagem ficar ainda maior, são três... Então, galera, o que eu imaginava aconteceu, né? Chegou uma proposta de time de elite pelo Ferreirinha, né? O Ferreirinha que chegou no geral de 72, brasileiro aí, né? O... Um dos jogadores com maior geral, né? O maior jogador da base com maior geral é o Ferreirinha. Coveral, né? Ele custa, segundo o que a delegação fala, que a gente pode vender a 9 milhões, né? Vou lançar os 9 milhões. E se o Olimpique de Marseille quiser, é 9 milhões. O mínimo, eles estão dando 7, eu vou lançar o... Vou lançar 7. E é isso. Entre 7 e 9, Ferreirinha pode estar indo pro Olimpique de Marseille. Lembrando que o Ferreirinha é um jogador desequilibrante, hein? E pode estar saindo aí para o Olimpique de Marseille jogar a primeira divisão do campeonato francês. Seria uma boa contratação, né? Porque ele joga demais. Então é isso, galera. Chegamos no final de mais um episódio. Conseguimos alcançar a sétima colocação, né? Se a gente vencer o próximo... Se a gente vencer no próximo episódio, entramos no G6. Mas o grande objetivo é o V2, né? Para subir direto, sem precisar jogar partidas eliminatórias. Mas por enquanto, vamos focar em entrar no G6, né? O próximo time que a gente vai enfrentar é o Engar. Engar que está na zona de rebaixamento. E dessa vez eu vou utilizar o time 2 porque a gente vai ter uma partida de Copa. Aí eu vou poupar o time titular porque, né? Eu quero avançar o mais longe possível nas Copas e tentar vencer a Copa de 3ª divisão. Contra a corta de divisão. Então é isso. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Agradeço a todos que chegou até aqui. Valeu. Falou e até a próxima. Fui. Fui.